Alguém me chamou Alguém me chamou O trem já começou em todo o Brasil Direto de Minas Gerais Para todo o país Pela Antônia Paravólica Digital da TV Horizonte O Dando de Prosa 20 anos no ar O primeiro programa a promover e a valorizar A terceira idade A família brasileira Você que está ligado também na região metropolitana No canal 30.1 Entra para cá porque a casa é sua Alô, alô, Belém do Pará Todo o norte do Brasil Ligado na TV Nazaré de Belém Quem está na região pantaneira Você que está em Campo Grande E em todo o Mato Grosso do Sul pela nossa TV Imaculada Em outras televisões Lá no norte de Minas Gerais TV Gazeta Vim TV de Montes Claros TV Educar de Ponte Nova Nossa afiliada Você que está em Viçosa Na TV Viçosa Coisa boa Também na TVI de Pará de Minas É o Brasil Ligado no Dedo de Prosa E é a turma do Ateliê Mazano Arte de Belo Horizonte É bom demais ter você aqui nessa cozinha do Dedo de Prosa Toda semana Um encontro novo Com gente nova Com gente para cima Para o alto Positiva Como a vida tem que ser Para o alto Quem é que não tem problema Levanta a mão Ninguém levantou, não é? Todo mundo tem Mas tem que saber Ser positivo Para resolver tudo Ir para frente Seguir adiante Viver uma terceira idade Feliz e ativa Com essa turma Do Mazano Arte Que você conhece hoje Oh, beleza Tem até cachorro aqui hoje No nosso estúdio João César O que é que é isso? Você trouxe a cachorrinha? Ué, precisamos trazer, né? Com um assunto tão, né? Polêmico Teríamos que trazer a meia aqui Para defender, né? Os direitos dos animais Aê, que beleza Trouxe hoje a nossa cachorrinha Lá de casa Lá, cadelinha May May Serena de Assis Por que esse nome da May? May porque Quando foi escolher o nome dela Minha irmã estava lendo um livro A personagem principal era a May Serena porque no carro No carro, só no carro Porque ela é Serena E de Assis porque O dia que ela veio para a gente Ela veio no dia de São Francisco de Assis Ah, por isso May Serena de Assis Mas tem que pôr o sobrenome nela Azevedo Elisiado também Não tem? É, eu acho que tem, né? Salta a May aí Para a May Passear para lá Sabe por que a May veio aqui hoje? Porque no Dedo de Prosa de hoje Nós vamos falar Da relação Dos benefícios Do idoso Ter um animal de estimação Você que tem um animal de estimação Na sua casa aí O benefício que está fazendo Para você Você que não tem Dizem que melhora Até a saúde Mas quem vai falar conosco Daqui a pouquinho É a Maíssa Diniz Que é psicóloga Já está aqui na cozinha Do Dedo de Prosa Maíssa Seja muito bem-vinda Viu? Vamos falar daqui a pouquinho Aqui no nosso programa Dedo de Prosa Com a Maíssa E também Um camarada conhecidíssimo Aqui em Belo Horizonte Nas Minas Gerais Que já está na nossa cozinha Deputado Federal Fred Costa Seja muito bem-vindo Fred, aqui no nosso Dedo de Prosa Prazer estar aqui Mais uma vez, Juarez Bom demais Como é que está lá Brasília? Completamente diferente De quando exerciam Os mandatos de vereador E deputado estadual Lá de fato A gente participa Das principais decisões Do Brasil E quero Se Deus quiser Corresponder às expectativas E poder fazer muito Por Minas E pelo Brasil Inês Marzano Seja bem-vinda Inês Com esse grupo bacana Depois de uma década Sim, muito obrigada Juarez Mais uma vez Hoje a gente está trazendo aqui Na verdade é um encontro Dos alunos e ex-alunos Que já fizeram Algum arte com a gente E é um prazer Estar aqui novamente Com você Alegria toda nossa Marzano Arte No Dedo de Prosa Ô Dona Anicinha Tem até uma menininha aqui Dona Anicinha Já ajudando a senhora É a Anicinha Mirim Arranjou uma cozinheira Excelente Como é que é seu nome? Giovana Giovana Você está com quantos anos? 70, 80? Ah, 40? Quantos? 4 Ah, só 4, né? Daqui a pouco a gente vai saber Por que ela está aqui, né Dona Anicinha? Adoro Sabe por que, meu amigo Minha amiga? Porque o Dedo de Prosa É o programa da família Aqui os netinhos se encontram Esse intergeracional Que é muito importante Na cozinha do Dedo de Prosa Chorinho bom Para começar o nosso programa Com você Direto de BH para o Brasil Grupo Tangará Aplausos 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 Ô, beleza! Que coisa boa! Regional Tangará! Ô, Vinícius, seja bem-vindo aqui, viu, Vinícius? Obrigado, Juarez, obrigado. É um prazer estar aqui com o Regional Tangará. Turma maravilhosa! O Carlinhos do Pandeiro já esteve aqui conosco, agora, quem mais já esteve aqui? Apresenta a turma para nós aí. Nós temos aqui o Ricardo, no violão e no fagote, o Marco, no acordeon. Marco já esteve também, né, Marco? A turma de Caná, muitos anos atrás. Estou lembrado aí, ó. O Paulo Mariano, na flauta. Paulo, obrigado. Estava me dizendo que assiste sempre o Dedo de Prosa, né? Muito obrigado. Carlitos Brasil, no Pandeiro. Aê, Carlito! É isso. Me conta uma coisa. Por que todo mundo chega ali e fica olhando assim, o pessoal olhou e falou... Por que você... é turbante que chama, né? Turbante, é. Turbante. Por que você usa esse turbante? O turbante é pelo estilo de vida. Ah, é? É, eu tenho estilo de vida iógico, sou professor de yoga e meditação. Ah, pai, que bacana. Nós estamos... Dona Nissinha só falou comigo que queria fazer. Seu Jair, eu quero fazer aquele negócio que faz assim, para lá, para... É yoga, né? Só lembro. Ele é professor de yoga. Sim, de Kundalini Yoga. Nossa, eu sou joia desse isso. Isso bota a gente muito bom. É bom, não é? Demais da conta. Então, mentaliza assim, ó, Dona Nissinha. É. E o físico fica bom também. É, e o senhor podia fazer junto com eu. Então, as hernes de Dixos estourando para lá, para cá. É, ele sumiu tudo. Regional Tangará, tem quanto tempo? Como é que é a história do grupo aí? O Regional Tangará, ele começa as atividades em 2015. É, com eu e o Paulo, o Paulo da flauta, nós somos estudantes de música. Então, a gente forma o grupo, é um grupo de estudo, pesquisa e performance. E depois o Carlinhos e o Ricardo se agregam ao grupo e, posteriormente, o Marco com o acordeon. Bom, a gente está há cinco anos, então, aí. Basicamente, Chorinho. Basicamente, Chorinho. E acompanhamos também Seresta, que é um regional, né? Oh, coisa boa. Daqui a pouquinho, o Regional Tangará, mais aqui na nossa cozinha. Fica à vontade aí, a gente toma um cafezinho aí. Aliás, tem uma empadinha. Quando eu entrei para cá, eu olhei uma empadinha que estava ali e ela olhou para mim. Começou aquela relação de amor. Mostra aí, Enésio. Olha a cara da empadinha, é a Solange, né? A Rita Solar, Sol, que trouxe. Que beleza. Daqui a pouco, a receita da empadinha aqui no nosso dedo de prosa. Está precisando sorrir mais aberto, não é? Você que está precisando de melhorar a sua saúde bucal, colocar um implante dentário, não é? Fazer um clareamento, um aparelho ortodôntico. Tudo isso para você, de todas as idades, na odontologia. Uma clínica completa, que tem, inclusive, o implante dentário. O implante possibilita a você muitas mudanças positivas para a sua vida. Olha só, a mastigação sua vai melhorar, a sensibilidade e o gosto dos alimentos vão continuar os mesmos. Mas o seu sistema digestivo vai funcionar muito melhor por conta da mastigação correta. E ainda eleva a sua autoestima e recupera a sua vontade de sorrir. Tudo isso e muito mais na Raton Odontologia. Passa lá, na Rua Manga 183, ali no Carlos Prats, pertinho da Igreja São Francisco. O telefone está aí na tela. 31-34-64-5601, Raton Odontologia. Marzano Arte, está aí ou não está? Ei, beleza! Junta aí o seu animal de estimação, hein, cara? Mostra lá, ó. A meia já está aqui. Nós vamos falar daqui a pouquinho da relação dos idosos com os animais. Os benefícios, né? Você que tem gatinho, cachorrinho, leva todo mundo para a sala aí. Vamos fazer bagunça hoje, tá bom? A gente volta já, já! A gente volta já!